Olá! Todos nós, em algum momento das nossas vidas, já paramos para nos perguntar quem é Deus? Qual o seu verdadeiro nome? Será que Ele se importa conosco? Bom, essas respostas vocês podem encontrar dentro deste livro aqui. E se você quer saber quais são essas respostas, é só você continuar assistindo ao vídeo. Meu nome é Adriele Vitória e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Bíblicos. Bom, antes da gente se aprofundar no conteúdo deste vídeo, gostaria de mencionar que este vídeo é informativo e que você pode deixar a sua opinião aqui nos comentários. E caso você tenha alguma dúvida que não foi esclarecida neste vídeo, minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. E aí vocês podem entrar em contato comigo e eu vou tirar as dúvidas que vocês têm a respeito deste conteúdo. Ok? Agora vamos ao vídeo. Bom, muitas pessoas dizem que Deus é um ser superior e que Ele não foi criado. Ele sempre existiu desde o princípio. E que além disso Ele é Espírito e nós não podemos vê-lo a olho nu. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Onde diz assim, Deus é Espírito e os que adoram têm de adorá-lo com Espírito e verdade. Ou seja, a Bíblia confirma claramente que Deus é Espírito e que não podemos vê-lo a olho nu. Porém, que Ele é real e Ele está sempre pronto para agir e para proteger aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Mas, você está se questionando, qual é o verdadeiro nome de Deus? E o que a Bíblia fala sobre isso? Hoje, por aí, nós vemos as pessoas dizerem que o nome de Deus é Deus. Ou, muitas outras dizem que é Yahú, Javé, Jeová, Yeshua, Amashia. Mas, qual é o verdadeiro nome de Deus? Quantas vezes Ele apareceu na Bíblia? Bom, como eu falei no vídeo anterior, a Bíblia foi escrita há mais de 1600 anos atrás e foi traduzida para várias línguas. Porém, com o tempo, o nome verdadeiro de Deus, ele foi retirado da Bíblia e ele aparecia 7 mil vezes nas Escrituras Sagradas. Porém, o nome verdadeiro de Deus, ele foi substituído por Deus e Senhor. Mas, se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Salmos, capítulo 83, versículo 18, no Antigo Testamento, está escrito assim Ou seja, na nossa tradução, o nome verdadeiro de Deus é Jeová, ou Javé, ou Yeová, vindo do hebraico-aramaico. Ou seja, Deus, ele tem um nome. Por exemplo, eu tenho meu marido e o nome dele é o Cleivin Marcos Nascimento. Porém, ele tem títulos. Ele é meu marido, ele é filho, ele é neto, ele é técnico em informática, mas ele tem um nome próprio, né? O Cleivin. E isso faz ele ser único. A mesma coisa é Deus. Ele tem vários títulos. Rei dos Exércitos, Soberano, Criador, dentre outros títulos. Mas o verdadeiro nome dele, na nossa língua, é Jeová, ou Javé. E, em outras línguas, é chamado também de Iahu. Mas nunca de Yeshua, a Mashiach. Até porque Yeshua, a Mashiach, traduzindo para a nossa língua, significa Jesus Cristo é o Messias. ou seja, o nome verdadeiro de Deus é Jeová. Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, será que Deus se importa conosco? Como é que um Deus tão grande deixa ocorrer desastres e machucar? E esses desastres machucam muitas pessoas. Até matam muitas delas. Deus, Ele se importa conosco. O problema somos nós que não nos importamos com Deus. E os desastres não é culpa dele. Tudo que vem acontecendo neste mundo, todas as tragédias que você já viu por aí, nos noticiários, na internet, não tem nada a ver com Deus. Esses desastres que estão acontecendo é culpa nossa. O problema é que nós colocamos a culpa em Deus, em Jeová. Sem Ele tem nada a ver com o que está acontecendo. Ou seja, nós não nos importamos com Jeová. porém, Jeová se importa conosco. Quer uma prova disso? Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias no livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1 e versículo 13, que diz assim, Ou seja, a própria Bíblia fala que se a gente estiver passando por algum probleminha, a gente não deve dizer que Deus está nos provando, que Deus está testando a nossa fé. Não. Até porque tudo que nós passamos é culpa nossa. Por exemplo, eu tive pedra nos rins. Isso foi culpa de Deus? Não. Foi culpa minha. Porque eu era uma pessoa que não tomava muita água. Então, os riscos de eu ter pedra nos rins eram mais prováveis. este foi o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, se você quiser deixar o seu like ou o seu deslike agora, esse é um bom momento. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, se você é novo por aqui, se inscreva, ative o sininho de notificação e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.